Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúdes Eu vou te jogar num pano de guarda confete Eu vou te jogar num pano de guarda confete Disparo balas de canhão, é inútil pois existe um grão vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Voar no caute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Amém Amém